Olá meus amigos, tudo bem? Estou aqui eu, Cleiton Alves, juntamente com meu amigo Luiz Viegas para mais um Papo Quântico. Hoje o tema do nosso Papo Quântico é sobre o experimento da dupla fenda que foi um experimento realizado há mais de 200 anos e que esse experimento mudou completamente a visão da física quântica sobre o mundo material. Luiz Viegas, meus amigos, muito obrigado por essa oportunidade. O assunto hoje é muito interessante. Mas vamos começar, eu vou convidar vocês ouvintes a fazer uma viagem na história. Então, vamos para os meados de 1600? 1600. Isso, na França. Existia um filósofo, que era René Descartes, que ele deixou o seguinte ensinamento, cogito ergo sum. E o que é que isso traduz? Penso, logo existo. Mas a tradução não está muito correta. A tradução deveria ser, penso, logo sou. E por que é que eu estou falando isso? Vamos dar uma viagem agora para 1801. O que é que aconteceu em 1801? Foi exatamente como quando Thomas Young fez o experimento da dupla fenda. Então, o que é que Thomas Young contribuiu? Eu disse, espera aí. Não é isso. Não é tenso. Existe alguma coisa a mais nessa equação, tem outras variáveis. Quais são? Que é sinto e me emociono. Isso depois do experimento? Da fenda do fenda. Isso. Mas, então, vamos agora dar outro pulo para o final de 1800 e 1900, aí quando surge a física quântica. O que é que entra aí? Aí entra o desejo, a intenção. A intenção. Só para explicar, o experimento da dupla fenda, que foi realizado em 1801, no início do século XIX, demonstrou o quê? Na verdade, o experimento da dupla fenda era para estudar o padrão de interferência de ondas. Sim. Eles queriam ver como é que funcionava a luz. Eles queriam saber se era onda ou se era... Como é que era? Partíbulo. Partíbulo. E foi quando eles fizeram, você continua falando sobre... E foi quando eles perceberam que um fóton de luz, ou seja, um elétron de luz, tinha consciência. Ele sabia quando estava sendo observado. Ou seja, quando eles observavam... Eu vou deixar aqui embaixo do vídeo o link do experimento da dupla fenda completa, para que você assista em outro momento. Mas a gente pode, só te ajudando, a gente... Olha, vamos voltar um pouquinho lá atrás. O que é que eles faziam? Então, eles passavam um fóton, ou seja, a luz, por uma fenda. E viam, tinha, atrás, tinha uma... Um antiparo, um antiparo, né? E eles veiam o que acontecia. Então, o que é que acontecia? Naquele antiparo ficava uma lista, não é? Isso, da marcação. Da marcação, das partículas ali. Muito bem. Aí eles colocaram duas. Duas fendas. Duas fendas. E começaram a combatear. Isso, faziam a mesma coisa. Aí, o que é que eles pensaram? Bem, aí vão aparecer duas marcas, né? Das suas partículas. Só que isso não aconteceu. Apareceu uma franja. O que é uma franja? São diversas... Como é que eu posso chamar isso? Agora me fugiu a palavra, né? Ajuda aí. O padrão de ondas. Apareceu lá no padrão de ondas. Isso. Ou seja, mistos, vamos dizer assim, são padrões de ondas. Então, houve uma interferência de umas partículas com as outras. Isso, exatamente. E aí entra o que você fala, da observação. Ou seja, quando ele colocou duas fendas, o elétron, ele não gerou duas marcas. Porque o elétron, ele não sabia por qual fenda ele teria que passar. Ou seja, como é que pode? O elétron não sabia qual fenda ele teria que passar. Então, o elétron tinha consciência e estava aguardando o desejo consciente do observador para determinar em qual fenda ele iria passar. Então, o elétron tinha várias possibilidades. Passava pelas duas fendas ao mesmo tempo, passava por nenhuma fenda, passava pelas duas... Então, as infinitas possibilidades se mostravam lá no antiparo. O mais interessante disso tudo, o que foi? Foi quando os cientistas, os físicos, pegaram e colocaram, resolveram colocar um detector de elétron para saber o momento... Para observar. O que estava acontecendo? Para observar. Colocaram perto da fenda. E quando eles colocaram o detector de elétrons para observar o evento, adivinha o que aconteceu? Aí foi... Quando eles colocaram o observador, o que é que aconteceu? A onda se transformou em partícula. E não só satisfeitos com isso, o que é que eles fizeram? Eles colocaram o observador já depois da partícula ter passado pelas fendas, certo? Perfeito. E aí, o que é que aconteceu? Já o elétron já tinha passado. O que é que aconteceu? Aconteceu a mesma coisa. A onda se transformou em partícula. Então, parece que a partícula voltou atrás e acorda com o observador, com o interesse e desejo do observador. A intenção. Então, vamos lá. Vamos dividir aqui para que quem está nos assistindo entenda. Primeiro fato. Enquanto o elétron não está sendo observado, existem infinitas possibilidades. Ele aguarda a nossa intenção, a sua intenção, consciente, para colapsar, para se transformar naquilo que você deseja. Porque é onda. Onda de possibilidades. É onda. Então, não existe ainda a partícula. Vai ser depois, quando você olha. Então, o evento em si não existe ainda. Está aguardando o nosso desejo. Interessante, exatamente, como ele falou. Quando a onda passou e você teve a intenção, já passou, dá para ter mais controle. É a princípio, você não tem mais controle. Isso. Então, quando a onda passou, ocorre o efeito retardado. Eu resolvi agora ter uma intenção. O elétron volta ao tempo para satisfazer a sua intenção. E é aí que começa, que o que importa aqui não é essa filosofia toda. Você é físico, eu não sou, mas o que importa para os nossos ouvintes e, na verdade, para nós, é o que acontece no dia a dia. O que é que isso, qual é o efeito das implicações? Enfim, como é que nós podemos usar todo esse conhecimento para conseguir aquele que é o nosso principal desejo, que é ser feliz? Cara, isso é mágico demais, gente. Sim, é verdade. É mágico. É mágico. É mágico. Por quê? Tudo, gente, é formado de moléculas, que é formado de átomos, que é formado de elétrons, que no final é toda energia. E o elétron está guardando a intenção. Então, aquilo que eu acredito, as minhas crenças mentais, crença, o que é crença? É algo que eu acredito que não tem mais dúvida. Eu acredito que eu sou fracassado. Sim. Aquela realidade vai ser manifestada na sua vida. Com certeza. Você está irradiando, você está vibrando isso. E tem um grande problema. Qual? É aquilo que você mais foca, é aquilo que o universo lhe dá mais. Pronto. Então, onde eu ponho a minha atenção e energia, é aquilo que eu vou viver. Por exemplo. E o que acontece, Luiz? As pessoas, por exemplo, assistem para avanços policiais, três vezes ao dia. Quais são as implicações que podem acontecer na vida dessa pessoa? O foco dela está no acidente, no sequestro. Bem, vamos assim. Eu não sei quais são as implicações, porque eu posso estar vendo aquilo ali e estar absolutamente consciente de que aquilo não serve para mim. É apenas um filminho. Só que tem muitas pessoas, eu conheço, que, por exemplo, os programas da manhã, elas são viciadas em ouvir os programas da manhã. Mas quais programas? Exatamente aqueles que mostraram todos os crimes, todos os roubos, assassinatos que aconteceram durante a noite e no dia anterior. Então, essa pessoa, sim, ela está colocando na sua mente coisas negativas que só podem afetar a qualidade da sua vida. Então, é verdade que, por exemplo, uma pessoa que está muito focada na crise, na doença, é mais provável que ela se depare com situações relacionadas ao que ela está visualizando. Isso é tão certo, até porque acabamos de falar sobre a fenda dupla. É assim, o universo vai lidar mais daquilo onde você põe atenção, né, gente? Pagar atenção. Então, isso é muito importante para quem está nos ouvindo. Todos nós temos problemas na vida. Eu tenho, você tem, todos nós temos. Agora, vai depender muito de como você lida com esses problemas. Problemas, dificuldades, são formas de aprendizado. Você não pode analisar isso como um castigo, por exemplo. Se você fica brigando com Deus, achando que Ele está botando muito castigo na sua vida, que a sua vida é o seu problema, problema de saúde e problema e problema, o universo vai te dar mais problemas. Que é aí que você está focando. Então, Luiz, uma das formas de eu saber quais são as crenças que eu estou vivendo é um dos meus resultados. Por exemplo, uma pessoa que tem problemas conjugais constantemente, tem alguma crença que está fazendo com que ela manifeste aquela realidade. Sim, isso é verdade. Tanto é a verdade que eu costumo dizer para as pessoas que eu atendo, assim, você vai ter mais daquilo que você pensa e você, o que é que vai conseguir com isso? Você vai trair para a sua vida aquilo que você não quer. Ah, acredito. Eu não quero isso e eu fico pensando nisso, fico pensando nisso. Eu estou colapsando essa onda. Colapsar, só para entender, é no momento que o elétron decide, na verdade, o elétron se transforma em partícula. Padrão de possibilidades, onda, aí esse momento é chamado colapso da função de onda. Da função de onda, exato. Porque tal pessoa, por exemplo, está imersa em contas, a pessoa, caramba, bicho, chega uma conta e ela começa a ficar preocupada, começa a dar atenção na conta, como é que eu vou pagar mais energia na conta, aí chega mais duas contas, não é isso? Aí ela entra numa bola de neve. Não que as contas não cheguem, lógico que cheguem. Não que a gente não tenha preocupação, lógico que todos nós temos preocupação. Afinal, o que está acontecendo para todo mundo é que está somando muito menos no final do salário, não é isso que está acontecendo? Só que é uma questão de postura. Sim, eu tenho contas, mas eu vou pagar, vai haver uma forma de eu pagar. Então, eu vou me concentrar em como pagar as contas. O que eu vou fazer na ação? Como eu vou fazer? Porque é, você tem que pensar, sentir e se emocionar em intenção, quer dizer, ação. O que eu vou fazer para pagar? Então, você se concentra nesse objetivo e não no problema em si. Se você ficar pensando, puxa, a situação está cada vez pior, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir. Tá bom. E aí, entra o maior poder que nós temos, é o poder, gente, da auto-observação e do autoconhecimento. Você precisa estar se auto-observando, observando aquelas ervas daninhas que entram na sua mente. E, olha só, o cérebro tem um campo eletromagnético, certo? O nosso coração, gente, tem um campo eletromagnético 5 mil vezes mais forte do que o do cérebro. Então, muitas vezes, você até tem a ideia, mas você não acredita. Então, cuidado com o sentimento. E você, às vezes, está tão focado, acontece, eu converso com alguns clientes, com algumas pessoas que me acompanham, e ela fala, eu estou pensando naquilo. Só que não está acontecendo. Eu venho cá, você acredita que você pode, que você é capaz de realizar isso? E aí vem a dúvida. E tem uma coisa, que não é só acreditar. Você lembra daquela experiência que nós fizemos naquela palestra de radiestesia, em que eu coloquei na mão da pessoa, ela não sabia nem o que estava recebendo, pensamentos positivos e negativos? Sim, eu lembro. E nós vamos continuar essa conversa no próximo episódio, ok, gente? Então, fica ligado que na segunda parte desse vídeo, que já está ficando um pouco longo, o Luiz vai explicar esse experimento fantástico que ele realizou em um dos cursos dele. Ok, Luiz? Até a próxima, gente!